Olá, o pêssego e o damasco são daqueles primos parecidos por dentro e por fora. Enquanto o damasco tem a casca mais alaranjada, o pêssego desfila entre o vermelho e o amarelo. Embora sejam bem semelhantes do ponto de vista nutricional, tem sim algumas diferenças entre eles. O damasco ostenta maior teor de beta-caroteno, a substância precursora da vitamina A no organismo e de potássio, um mineral que trabalha em prol das artérias e do coração. Mas se o damasco se gaba de algumas vantagens, tem um ponto em que o pêssego é imbatível. Ele é mais fácil de achar e bem mais barato que seu primo rico. Mas na hora da compra, o mesmo conselho vale para ambos. Sempre observe a consistência da fruta. A casca deve estar sem vazamento ou presença de fungos. E na hora de comer, tem que caprichar na higienização. Já consagrada como tratamento auxiliar na síndrome do intestino irritável e na gastrite, a hortelã mostrou que também pode ser útil em instâncias superiores no trato digestível. Um estudo na Universidade da Carolina no Sul, nos Estados Unidos, testou esse fitoterápico em pacientes que não conseguem deglutir direito e sentem até dores no peito na hora de que a comida passa pelo esôfobo. Dos voluntários recrutados, mais de 60% relataram uma melhora dos sintomas depois de tomarem o óleo feito com as folhas antes das refeições. Mas tem, porém, seu uso precisa ter o acompanhamento de um profissional de saúde, pois o exagero nas doses tem o efeito contrário e pode irritar as paredes do esôfago. Na busca pelo emagrecimento, tem gente que embarca em dietas radicais baseadas na eliminação de certos grupos alimentares, como laticínios e carboidratos. Acontece que essa mágica leva a deficiências nutricionais. Prova disso é que há vários relatos de queda de cabelo e de unhas depois da dieta. E tem mais, por volta dos 40 anos, os efeitos dessa tática tendem a ser pra lá de preocupantes. É que nessa idade, a recuperação óssea fica mais lenta e a perda dos músculos segue o caminho contrário e vai em marcha rápida. Então, a carência de nutrientes pode acelerar o processo de perda de unha e de cabelo. Enfim, o envelhecimento bacana é aquele sem desnutrição e que mantém a quantidade certa de gordura e músculos no corpo para a realização de atividades como caminhar, por exemplo. Mesmo se for preciso perder peso, dá sim para continuar comendo de tudo. Basta diminuir a quantidade de comida e priorizar produtos da terra. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri